Olá gente, estou aqui então trazendo para você fornecedor do Moda Center Santa Cruz, pessoal, trazendo aqui a moda feminina. Galera, estamos aqui então trazendo para você shorts ao preço de R$ 8,00 no tecido canelado, pessoal. Olha só o short ao preço de R$ 8,00, tem ali nessa cor aqui também, R$ 8,00 a gente tem aqui para você. Olha só aqui as variedades, a calça está de R$ 12,00, a blusa vende também? R$ 6,00, pessoal, a partir de R$ 6,00 esse fornecedor aqui tem peças aí então para você, R$ 6,00, as calças aqui ao preço de R$ 12,00, olha só que variedade, gente. No tecido canelado a gente tem aqui para você essas mercadorias, beleza? Olha, temos aqui em diversas cores aqui, no preto, azul, liso canelado a gente tem para você ao preço de R$ 8,00 e você conferindo aqui em nosso canal Vendas Toritama e Região. Olha só aqui as cores aí então para você, beleza? Quase entrega em discussões? A partir de quantas peças? 50 peças. 50 peças, é isso? Só aqui em Santa Cruz? É. Só aqui em Santa Cruz. Gente, deixa eu trazer esse contato aí para você, está aqui no Calçadão, Setor Verde, Rua B, Banco 112 e 113, 99386-6510. Está aqui então esperando você, a moda feminina, estamos aqui esperando você, beleza? Com essas variedades então aqui, você conferindo no canal Vendas Toritama e Região, essa supermercadoria. É tamanho único ou não? É. PMG. PMG. Pessoal, M e G, a gente tem para você aqui essas mercadorias no tecido canelado, beleza? Olha aqui as variedades em shorts, canelado para você. E você leva então essa mercadoria top, que está aqui então no Calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz, você conferindo aqui então, beleza? Vamos em busca aí de mais fornecedores para você, aqui do Calçadão em Santa Cruz. Olha gente, já estou de volta aí trazendo para você mais um fornecedor aqui do Calçadão em Santa Cruz para você. Olha, deixa eu trazer aqui, fornecedor com peças ao preço de R$6,50. As bermudas R$6,50? R$6,50. Pessoal, R$6,50 no tecido taquetel. Isso é taquetel, né? Taquetel grosso, pessoal. Muito legal aí essa mercadoria. Lá em cima está de quanto? Dele a partir de R$7,50. R$7,50. Olha lá, esses daqui são de R$7,50? Isso, esses daqui. R$7,50. Olha lá, galera. R$7,50. Esse com a lista branca ali está de R$6,50. Estampado está de R$9. R$7,50. Tem infantil também. O infantil está de quanto? Está de quanto? O infantil está de R$5. R$5 infantil. Mostra aí o infantil aí. Pessoal, esse é o infantil. Ao preço de R$5. R$5. Pessoal, bem legal aqui. No tecido taquetel grosso. Para você aqui, conferir essa mercadoria. Faz entrega em excursões? Prega sim. A partir de quantas peças? A partir de R$200 nós estamos fazendo entrega. R$200. As calças... Calça está de quanto? Calça está de R$10. R$10. MG e GG. MG e GG. Pessoal, olha só as calças aqui. MG e GG. A gente tem aqui para você. E é infantil de R$8,50. Infantil R$8,50. MG e GG, pessoal. Está bem legal aqui essa mercadoria. Olha lá em cima as variedades em calças ali. Bermudas. Beleza? Esse fornecedor está aqui no calçadão em Santa Cruz. Olha isso aqui, gente. Com o bolso na perna aí. Beleza? Ao preço de quanto é esse? R$8. R$8, pessoal. No tecido taquetel a gente tem aqui a EG Confecções. Galera, trazendo aqui o contato já aí para você. 0819-9485-1471. 9461-1422. Está aqui no calçadão Setor Verde. Na aula 2. Banco 119 e 120. Está aqui então esperando você. o EG Confecções. Vendas no varejo, no atacado. Pessoal, vem conferir aqui essa mercadoria. Short, taquetel. A gente tem aqui para você peças a partir de R$6,50. Galera, bem legal aqui essa mercadoria, viu? Vamos aqui em busca de mais fornecedores para você. Aqui do calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz. Você conferindo aí então fornecedores. Olha só pessoal, estou aqui então trazendo para você mais fornecedores aqui do calçadão em Santa Cruz. Pessoal, trazendo aqui a ARS Confecções que está aqui esperando você. Olha, essas saias que vocês estão vendo aí no tecido croquet ao preço de R$12,00 a gente tem para você. Os vestidos aqui, gente, croquet ao preço de R$25,00. Está bem legal essa mercadoria. Pode passar, fique à vontade. Lá em cima a gente tem as variedades também em saias e vestido. Olha só, gente. Os vestidos lá em cima ao preço de R$25,00. Saias de R$12,00. Tem short de R$13,00. R$13,00, pessoal. R$13,00. Olha, eles aceitam aí cartão também, viu? Aceitam cartão. Pix também, não é isso? Pix. Galera, saias de R$12,00. Esse tecido croquet, está bem legal essa mercadoria aí, para você levar aqui para a sua loja, para o seu comércio, para a sua loja de preço único. A gente tem aí para você essas variedades, peças a partir de R$12,00, beleza? Vestidos aqui, olha. Esse vestido até que tamanho? GG? É o GG, não é isso? R$25,00, não é isso? As saias é tamanho único? Tamanho único. Tamanho único, não é isso? Galera, deixa eu trazer esse contato aí para você. A ARS Confecções está aqui no Calçadão, na Rua B, Banco, 105, 106, setor verde, 0819-9284-6025. E o 9638-6285 está aqui, então, esperando você, esse super fornecedor com saias, tecido croquet. Gente, é muita variedade para você desse fornecedor e você confere aqui no canal Venda da História do Taman Região. Olha as variedades, pessoal, no setor verde, aqui no Calçadão. Faz entrega em discussões? Faz. A partir de quantas peças? A partir de 15 peças. 15 peças? É. A partir de 15 peças faz entrega, não é isso? Aqui em Santa Cruz, Toritama, entrega? Só aqui em Santa Cruz. Só aqui em Santa Cruz, não é isso? Galera, só aqui em Santa Cruz esse fornecedor entrega aí nas discussões. Olha só que variedade bonita, gente. Estampada, tem ela lisa assim, a cor preta e vermelha no estampado. Gente, a mercadoria é top aí. Para você levar, então, para a sua... Lá em cima é o canelado ou não? É canelado ou não? Ali é croquet também. Feitado também, não é isso? Gente, bem legal aí, tá certo? No tecido croquet. Vamos aqui em busca de mais fornecedores para você aqui no Calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz, você conferindo aqui a Arraes Confecções. Vamos em busca aí de mais fornecedores para você. Olha só, pessoal. Estou aqui, então, trazendo para você fornecedor aqui de moda masculina em jeans. Pessoal, tecido 100%, bermudas masculinas ao preço de 36... Ou melhor, 26 reais. 26 reais aqui, beleza? As bermudas aqui, então, para você ao preço de 26. Tem as calças aqui, gente, de 30 reais. Calças masculinas a gringo jeans. Eu estou aqui esperando você com calças em jeans ao preço de 30 reais. Gente, está bem legal essa mercadoria no jeans. Jeans 100%, né? Jeans 100%, pessoal. Olha a variedade aqui para você que a gente tem. Esse fornecedor está aqui no Calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz, esperando você com essas mercadorias. Olha no Calçadão, Setor Verde, Rua B, Ala 1, Banco 111. Está aqui, então, esperando você, viu? 0819-9695-3167 e o 8233-8392. Com calças e bermudas em jeans masculina. Até o 54? Até o 50 fica no preço normal. Até o 50 fica no preço normal. Vai até o 54, né? Olha, galera, essa aí é a bermuda 50 aí, tamanho 50. Beleza? 26 reais. A gente tem aqui para você as bermudas a gringo moda em jeans. Está aqui esperando você. Olha só aqui a mercadoria desse fornecedor. Gente, segue aí o nosso Instagram, Vendas Toritama em Região, porque a gente tem aí também vários fornecedores também para você. Lá em nosso Instagram, Vendas Toritama em Região. Beleza? Tem ela assim também, ó. Ao preço de 26 reais, a gente tem para você essas variedades em calças. Beleza? Calças e bermudas. A gente tem aqui para você calças e bermudas masculinas de 26 e 30 reais. Galera, abração para você aí. Então, mais um vídeo aqui no nosso canal Vendas Toritama em Região. A gente abraça você e agradece aí, então, pelo carinho. Tamo junto, pessoal. Valeu, então. Valeu, então. Tchau. Tchau. Tchau.